Olá, sou Léa Freire, sou arte-educadora e ceramista do projeto Fábricas de Cultura Zona Leste. Hoje, mais um Giro de Arte. Essa série é para a gente conhecer lugares, espaços de arte, principalmente na cidade de São Paulo. Depois, quem sabe, a gente até amplia. Mas, por enquanto, é na cidade de São Paulo. Está todo mundo proibido de falar, não tem nada o que fazer aqui. Tem muita coisa para fazer. E aqui eu estou dando dicas valiosas, inclusive para gastar menos possível. Lugares gratuitos, estou dando ênfase a isso. Então, fica ligado a um trajeto super gostoso para conhecer bastante. E depois que tudo isso acabar, a gente vai fazer junto, mas com mais potencialidade, porque vai saber de muita coisa, tá bom? Hoje, Centro Cultural São Paulo. Aí, vocês já foram para o Plá? É uma delícia. É um lugar encantador, né? Cheio de arte, de todas as artes, de todas as tribos, de todas as linguagens. Vale muito a pena. E Centro de São Paulo, né? Você sai do metrô Vergueiro, você praticamente está dentro do Centro Cultural. Então, ali na Rua Vergueiro mesmo. Quem quiser ir de bike, vai, porque tem bicicletaria ali, tem um lugar para deixar bicicleta. Quem quiser ir a pé, se quiser, também dá, porque é centro, ônibus, metrô. Então, é um lugar super acessível e muito legal. Agora, eu vou contar para vocês. Tem aí o endereço, o site para vocês conhecerem melhor, Facebook para vocês ficarem sabendo de eventos que estão acontecendo. Por enquanto, ele está aberto nesse esquema, por conta da pandemia. Então, quando está vermelho, está fechado, amarelo vai abrindo, abrindo em horários diferentes. Mas, normalmente, é aberto das nove às vinte e duas horas e gratuito, tá bom? Então, vale muito a pena conhecer. Vamos lá conhecer melhor? Bom, em termos de espetáculo, tem cinco salas, né? E cada sala com uma especificidade, né? Então, tem salas que precisam de um som melhor, de uma acústica, né? Então, ele vai ter uma sala própria para esses espetáculos. No caso de dança, tem uma sala especial para dança. Teatro, às vezes, a sala não precisa de uma especificidade certa, de acento, coisa e tal. É mais um jogo de arena, assim, um teatro mais improvisado. Você tem uma sala ou você precisa de uma sala mais específica. Você tem também, quer dizer, ela atinge vários jeitos para cada espetáculo, né? Então, é um conjunto de salas aí bem eclético, né? Vale a pena. A questão das artes visuais, nossa, delícia! Tem um monte de sala expositiva, de espaços expositivos, porque não são salas. Tem uma sala só que é climatizada, que aí, quando necessário, as obras que precisam estar climatizadas, aquela sala atinge os pressupostos. Mas os corredores ali são todos para exposições, né? Então, são corredores amplos, né? Tem em cima das bibliotecas, coisas e tal. Então, aquele espaço todo é expositivo. E tem os ateliês, né? Então, você tem ateliê de gravura, você tem ateliê de aquarela, você tem ateliê de fotografia com oficinas, né? Com oficineiros ali para poder te atender. Tem modelo vivo, tem uma série de workshops assim que está sempre acontecendo. Então, vale a pena você se enturmar agora, nessa época de pandemia, está fechado esses ateliês, mas logo que abrir pelo Facebook ou pelo site, você sempre fica sabendo de atividades que estão ocorrendo, né? E tem o FabLab, que é uma coisa muito legal. O FabLab você tem, é um laboratório que você tem vários instrumentais para você utilizar, né? Então, você tem impressora 3D, você tem máquina de corte, você tem uma série de ferramentas, é lógico que com tutores ali para poder te orientar, para você desenvolver um projeto, né? Isso é muito interessante e muito legal, né? Incentivando aí mil coisas, mil trabalhos para o pessoal desenvolver. Então, um ateliê no meio de São Paulo, acessível, né? Superlegal. Biblioteca. As bibliotecas. Um acervo excepcional, enorme, com vários assuntos. Você tem uma só especializada em arte, uma acessível, com especialidade em braile, audiolivros, né? E de culturas surdas, né? Que, nossa, imagine que lindo, que trabalho maravilhoso você tem aí. Você tem gibiteca, você tem discoteca, você tem o acervo do Mário de Andrade, né? Toda a pesquisa que o Mário de Andrade fez, o grande escritor do movimento de arte de 22, que desenvolveu toda uma pesquisa do nosso folclore brasileiro, tanto com músicas, quanto de histórias, quanto de lendas, da pesquisa dele de etnia, né? Você tem tudo isso dentro dessa biblioteca. É lógico que todo esse acervo, ele precisa ser agendado para ser manipulado, né? Você não consegue chegar lá e eu quero pegar o livro. Não, esses acervos mais específicos, você precisa agendar com certa antecedência. E volto a repetir, né? Essa época está tudo fechado, nós estamos esperando. Aqui é para a gente conhecer o que nós temos. E logo, logo vai ter. Mas, assim, todos esses passos estão ali para nós e com um acervo maravilhoso. Outra coisa que está muito em voga e que, principalmente, agora, no meio da pandemia, a gente precisou e precisa disso, são os go-workings, né? O que é isso? É um lugar para você fazer reuniões, né? Reuniões de trabalho. Por exemplo, você está fazendo um trabalho com uma pessoa, você é da Zona Leste e a pessoa é da Zona Sul. Vocês podem se encontrar no meio do caminho, né? E fazer uma reunião ali, duas, três, quatro, cinco pessoas. E essas bibliotecas têm esse espaço, né? Um espaço para você poder discutir ali, fazer um planejamento de um trabalho, né? Estão agora, em épocas pandêmicas, né? E fora disso, um encontro que você não tem um espaço físico para isso, você tem esse espaço aí das bibliotecas. Então, vale muito a pena conhecer. É incrível o acervo todo que eles têm disponível lá, tá? Vídeo, videoteca, mapoteca, né? Você tem uma série de assuntos ali para ser desvendado mesmo. Muito legal. E, lógico, não podemos esquecer dessa área, né? Dessa área de São Paulo, que é uma área de convivência. O Jardim Sustenso. Você está no meio de São Paulo e você tem jardins para você tomar sol, né? Isso está aberto, né? E é lógico que com limitações agora, mas depois nós não vamos precisar nem de limitações. Mas você tem dois jardins aí, um voltado para a Rua Verdeiro e um voltado para 23 de maio, né? Que você pode tomar sol, você pode estar ali, encontrar, fazer piquenique no meio de São Paulo. Olha que delícia! O pessoal fala, sai de... Ai, eu vou para a Europa e fazer um piquenique à beira do Sena. Aqui nós temos também, né? A nossa 23 de maio. Olha, com vista para a escultura da Tomi Otaque ainda. Olha que chique! Maravilhoso! Olha que lindo! Então, está aí, ó, aberto ao público, gratuito, passar um domingo ensolarado, né? As crianças correndo ali, brincando, em contato com o verde, né? Está certo? Tem um pouquinho de poluição? Tem! Tá? Mas vamos lá, né? Quem sabe um pouco, um pouco mais de ar para a gente aí, tá? Nesse jardim também, nós temos, sabe o quê? Horta, um espaço de horta comunitária. Olha que lindo, né? O pessoal planta ali, pode colher, né? Olha que lindo! Tem todo um trabalho disso, de você plantar, você ensinar as crianças. Tem tutores para isso, lógico, né? Tem agendado workshops para essas feituras todas, mas olha que movimento lindo! No meio de São Paulo, né? Super, volto a falar, né? Então, com chegada, com bicicletódromo, né? Para as bicicletas, um lugar para restaurantes ali, lanchonetes para você fazer uma comidinha. Então, tem tudo lá. Então, um espaço super eclético para várias tribos. Está aí, ó, a foto de um street dance, né? Que muitas tribos dessas de dançarinas de rua, de animes, eles se encontram lá para isso, né? Estentistas, essas várias tribos estão dividindo esse mesmo espaço. Olha que democrático isso, né? Isso é lindo e a gente precisa aprender a usufruir disso, né? Todo esse trabalho, esse lugar, ele é pela prefeitura de São Paulo, ele é administrado pela prefeitura, né? Mas está lá para nós, gratuito e acessível, aberta, para a gente poder usufruir o máximo que a gente pode. Então, vou puxar a orelha de quem chegar e falar, passei um domingo show sem ter onde ir. Olha aí, gente! Vamos passear, tá bom? Vamos conhecer. Vale muito a pena. Muitas obras, muitos concertos, muita música, muita dança, muito tudo, muito verde, né? Tá bom? Vamos combinar, vamos conhecer lá. Quem não conhece, quem já foi, volta, tá bom? Obrigada! Obrigada!